E aí, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Daniel Baltec Brasil E hoje eu vou te responder algo extremamente simples, mas que pouca gente sabe Que é o que fazer caso o seu Apple Watch trave Bom, na verdade existem basicamente dois cenários no qual o Apple Watch pode travar Pode acontecer o travamento dentro de algum aplicativo Ou seja, por exemplo, você está com algum aplicativo aberto aqui Ele não está respondendo ao toque, você está tocando aqui na tela, por exemplo No meu caso está funcionando, naturalmente Mas imagine que ele não esteja funcionando, por exemplo Mas você consegue apertar outros botões e consegue sair do aplicativo Ou até mesmo desligar o aparelho, segurando o botão lateral Então apenas o aplicativo travou E existe o segundo cenário, que é caso tudo travou Você pode apertar qualquer botão, apertar qualquer comando e nada funciona O seu Apple Watch está 100% travado Bom, isso é algo que provavelmente você já encontrou Ou caso não tenha encontrado ainda, vai encontrar no futuro com certeza Deixa eu te ensinar então Bom, cenário número 1 Você está com o seu aplicativo aqui aberto e você quer fechar o aplicativo Simplesmente isso Diferentemente do iPhone, a gente não tem um botão para a gente apertar Deslizar para cima, né? E fechar o aplicativo Então, como é que a gente fecha o aplicativo Encerra ele forçadamente É só você apertar aqui o botão lateral Botão liga e desliga, né? Segura ele Quando aparecer esse menu aqui de desligar Você vai segurar o seu botão Digital Crown Você vai segurar a sua coroa, né? Segurou ela Tá vendo? Ele fecha automaticamente Então, como você viu, ele faz essa animação e fecha forçadamente Quando eu abrir novamente o mesmo aplicativo Você vai ver, ó Ele recarregou do começo Viu que ele deu aquela animaçãozinha para carregar Então, essa é a maneira que você força um aplicativo a encerrar Apenas o aplicativo Mas caso a gente esteja no segundo cenário Que é o cenário do Apple Watch como um todo ter travado E não tem nada que você possa fazer Nenhum botão responde O touch não funciona Nada Bom, aí você tem que apertar esses dois botões simultaneamente Nesse processo, você vai forçar, desligar Forçar, reiniciar Então, vamos testar aqui, ó Apertando os dois botões ao mesmo tempo Tá vendo? Tô apertando e segurando os dois ao mesmo tempo E aí, meu Apple Watch vai desligar automaticamente Já desligou Continua apertando e segurando Aparece o símbolo da maçã Você pode soltar Ele tá forçando encerrar o Apple Watch como um todo Forçando reiniciar o Apple Watch Essa é a medida mais extrema que a gente tem Caso o Apple Watch dê algum problema Trave, dê algum tipo de bug ou algo do tipo Tá bom? Então, essas são as duas maneiras Os dois processos De como você pode agir Quando o seu Apple Watch travar Dê algum problema Dê alguma falha Agora você já sabe Agora é só esperar o Apple Watch ligar Como vocês sabem O Apple Watch demora um pouquinho pra ligar Não é dos aparelhos mais rápidos pra fazer isso Então, é basicamente isso Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei Comentar, se inscrever no canal E também apertar no sininho Isso é muito importante pra mim E eu vejo vocês em breve, galera Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau